Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera começando mais um vídeo de subsistência aqui no canal no modo co-op com meu brother Bituin Opa, tem galinha por aqui Bituin Bom, quem perdeu o vídeo passado Eu morri aqui pro lobo O lobo nininho, o lobo nininho isso é tenso, velho Ó, deu um bugzinho aqui O lobo nininho isso é tenso, cara E agora, consegui pegar meu corpinho, tô com o bicho do pau aqui Agora a gente tem que fazer a cura, porque eu ainda tô infectado ainda Subsistência é feita por um cara só, pra quem não sabe, né Se você tá curtindo, já deixa aquele comentário gostoso aí pra gente E fala o que você quer que a gente faça também Tem muita coisa pra fazer Eu e o Bituin, a gente vai ter que dar um gás aqui Pra chegar no nível que tá o pet já, né A gente fazer as coisas lá de vidro, parede de vidro, um monte de coisa assim Os caçadores já devem tá começando a chegar também, Bituin Cuidado, hein Não tem alguém fala É, mano Esses vídeos não são dicas, tá, galera É gameplay mesmo Gameplay puro, gameplay Gameplay de raiz Deixa eu ver, minha vara tá aqui O bicho de pau tá aqui Cadê a isquinha Eu não sei Ah, tá Preciso de stick e... Nossa, e fibra, mano Tá querendo acabar com essas paradas, velho Tá, deixa eu fazer uns sticks aqui Deixa eu ver como tá isso aqui também De madeira, velho Preciso acabar essa madeira aqui Ferrou Vamos lá Cadê você... Aqui Dois sticks Já tem uma cordinha Aí Cara, eu não peguei a manha ainda de pescar Você chegou a pegar a manha de como pesca nessa bodega? Quase Quase Craftar duas linhas aqui, ó É bem brabo de pescar, cara É sempre assim Tava camperando o meu também Bom Ah, tá Deixa eu botar essa carne aqui pra assar, velho Não, ela estraga Não Não é pra fazer o... Coisa? Tem a carne específica, velho Essa carne aqui não serve Pra fazer um antídoto aqui, ó Tá, esse daqui É fiche... Olho de peixe Dois, velho A gente precisa de... Nossa, cara Isso vai ser zoado, hein Vamos lá ver, vamos ver Ó Jogou Jogou? Ó O botão direito puxa E o botão esquerdo Tem que esperar fisgar Ó Como é que você que fisgou? Vai dar um... Uma... A água vai mexer assim Vai dar aquele círculo na... Na água Ah, tá E se eu puxar a linha até o final eu perco a isca, né Isso Porra, é zoado isso aí, hein Corre, corre, corre Peguei meus itens Ah, velho Ah, que velho É difícil, cara Não, é difícil não É mal feito, né Cara, vamos ser sinceros Não é difícil O bagulho é mal feito Vamos de novo, vai Beleza, tá lá Eu acho que depois que você pesca umas cinco vezes Você deve pegar a manha, né Ah, com certeza Ó Pegou? Pegou? Aí tem que ir puxando devagarinho, né É, ó Pegou ele lá É, mas o que que rola? A isca afundou total Eu tô com medo de puxar a linha E arrebentar, mano Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Você chegou a fisgar ele assim E ele arrebentou a linha? Sim, eu puxei demais Aham Pera, vamos deixar ele cansar um pouquinho, então Ele tá vindo pra cá? É, porque eu tô puxando a linha Ah, ok É, porque não tem nenhum indicador Não tem nada, sacou? Ó Peguei Ó Caraca, o cara Pescador de ilusões Pescador de ilusões Me dá uma Me dá uma minhoquinha aí Você tem? Tenho aqui, ó Joguei Deixa eu ver aqui, ó Transformei em óleo, ó Beleza Preciso de dois Cadê? Ué? Cadê a minhoquinha? Ah, tá Eu tô aqui, ó Como é que eu não faço o negócio, mano? Tá, preciso de uma corda O meu cantil sumiu Aham Deve tá aí, não tá não? Ah, tem que afitar o outro Pera, deixa eu pegar uma cordinha pra pescar Eu tô morrendo, mano Tô morrendo, mano Já tinha um monte de fibra aqui Tá, vamos lá Preciso de dar uma cordinha Um stick Aí eu posso fazer isso aqui Beleza Caraca, mano É complicado pescar Mas amanhã é o seguinte Pelo que eu vi Você tem que deixar a linha afundar total Sacou? Confirmei com o Bitwing Que se puxar direto Não vem a... Estoura É Estoura a linha Arrebenta a linha Mano Mania de... De pegar madeira no chão Toda hora eu olho pra baixo Mas agora tem auto-loot, né, cara Não precisa mais Esse auto-loot foi fantástico, cara Se eu precisar de mais Eu vou lá pegar a dele Cara, eu acho que não Se não arrombar Se não arrombar a linha aqui Eu não vou precisar não, velho Mas quantos olhos? Cara, devia ficar um craft aqui embaixo, né Dois, cara Eu tenho que pegar mais um peixe O peixe a gente pode transformar ele em carne Ou a gente pode transformar ele em óleo Extrair o óleo Ou a carne dele Ó, rapaz Dá licença aí Do meu pocinho de peixe aí, ó Tá nadando aí Espantando os peixes, cara Ó Vamos ver Vamos aguardar A linha afunda totalmente Peraí, peraí, mano Não faz barulho não Senão o peixe vai assustar, hein Xixi Ó, ó Pegar um robalo Pegar um robalo O B2, se você quiser ir pegando madeira Não tem problema não Tá, cara Você quer ver a pescaria Ah, mas aquele apoio moral Ó, vou contar casos de Casos de pescaria Opa, fisgou Casos de pesca, né O cara vem Faz uma fogueirinha aqui do meu lado Fica trocando uma ideia Ó, vou puxar devagarinho É, histórias de pescador É, histórias de pescador Pô, a gente não pode também condenar, cara Porque esse jogo é feito por um cara só, mano É o Cold, cara É o Cold Games É um cara só Entendeu? É, só faltou talvez um tutorial de como pescar ali É Também ficou perdido Não, mas agora a gente matou a charada aqui, ó Tem que esperar Tem que esperar total A isca abaixar, ó Aí você vem trazendo peixe devagar Pra não estourar a linha, ó Aí vai aparecer o F, ó Pra você pegar o peixe, ó Show de bola Pesquei Mais um? Pesquei mais um Ah, então já virou o pescador de ilusões Já Pescador total, mano, ó Tem duas medicinais Ervas medicinais, ó Pra fazer aqui O básico, né O antídoto básico Só que eu acho que ele não é suficiente Não, na verdade ele fazia o tônico, perdão Eu acho que ele não é suficiente A gente tem que fazer isso aqui, ó Liver Liver, eu acho que é carne de lobo, cara 5R Mentira, velho Ai, tá zoando Vai precisar de 3 tônicos, cara Como assim 3 tônicos? Não, aí me zoou Aí me zoou Eu vou tomar esse tônico, velho Pra ver se vai resolver Não dá pra tomar Não dá pra tomar Eu tenho que fazer 3 tônicos Ou seja, eu tenho que pescar 6 peixes, cara Caraca É, deixa eu guardar isso aqui, velho Ah, deixa eu comer isso aqui Isso aqui é prote... Como é que você tá de carne, velho? Eu morri, né? Ah, eu tenho um vermezinho aqui, ó Dá pra pegar mais um Eu vou guardar Aproveita que tu tá ali na hype e já pega Eu tô guardando a madeira, essas coisas Porque é muito periculoso andar com isso Guardei minha varinha de pescar também Bom, vamos atrás da... Vamos atrás dos vermezinhos, né, mano? Cadê as árvores? As árvores? É, as árvores somos nozes É, nas costas da base Pô, será que não tem outra mais próxima? Não, não, né? Pelo que tá vendo aqui, não Olha, aquela vez que eu andei, 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 andei Cheguei aqui só Então, eu tenho uma barrinha de cereal, cara É bom que sobra... Proteína Sobe a proteína Vou te passar Bom, eu tô indo... Eu tô de boa, guarda ali Eu tô indo pegar, cara Essa daqui, você não conseguiu tirar o bicho dessa daqui branquinha mesmo, não, cara? Não Eu... Droga Tanto que até quando o cara falou, eu achei que era essa dali Aí eu fui procurar na... No fórum lá do jogo mesmo e dizia Não, é só naquela lá Entendi, né? Com folhas verdes, tá? Isso Eu acho que tem uma aqui, ó Não, tá meio branco, meio verde É, achei aqui Tem uma que tá meio branco, meio verde Mas já tem um verme Preciso de mais cinco Isso se eu não errar, pescaria, né? Aqui, ó Não, essa aqui não é Ah, tu precisa de mais seis peixes Achei que precisava de seis Eu preciso de mais seis peixes, cara Ó, achei uma aqui já, uma árvore É, eu tô caçando aqui, ó Tô achando, mas não é ela Tá acima Então, essa daqui deve ser, cara Não sei Mas tá verde com amarelo Sei lá, vamos ver se essa aqui sai Se essa aqui sair, vai ser show Peguei uma Não, essa aqui não sai, não Sabe aquelas duas que a gente pegou? Mais pra cima tem mais duas Só que tem um lobo camperando Então, sempre que vir o dia Você consegue Você consegue Farmar de novo, entendeu? Reseta o loot, né? Respawn as paradas Essa aqui não tem também, não Ó, eu tô aqui É, eu tô aqui bem lá atrás da base Ah, ó Não dá pra pegar aqui Já foi farmada, né? Ah, achei uma caixinha aqui, ó E daqui a pouco Vem os caçadores, né? É, ali pra cima tem uma Só que tem um lobo camperando O lado positivo, cara O lado positivo é o seguinte Que a gente vai ter bastante madeira Pra gente Terminar a base A princípio vamos fazer de madeira Obviamente, né? Porque a gente não vai ter como fazer Com outros É, com outros materiais Depois a gente foca em fazer uma arma Alguma coisa Que vai começar a vir caçadores E vai ficar meio brabo Aí a gente começa A arregaçar os caras Tem uma aqui, Johnny Mas não tem como pegar Ah, eu achei uma aqui Mas tem um lobo do lado, mano Ah, então é a que eu tava indo Não, mas ele tá longe Ele tá longe agora Ah, é Não, é o meu Tá escurecendo Esse lance de lobo Level 1, 2, 3 Não cai nessa não Todos eles são matadores, tá? Todos eles vão te matar Se tiver só de arco e flecha Ou só de Ou só de machado O arco e flecha, mano É só pra pegar galinha, velho É o único e exclusivamente Pegar galinha e coelho, cara Se você tentar matar Qualquer outro bicho Na flecha Você vai morrer Tu vai morrer Não, mas pior que aquele lobo Tu deu um tiro De flecha ali Foi quase metade da vida Não, cara Não foi só flecha, não Aqui é uma galinha, ó Foi flecha E eu cheguei a dar uma machadada nele Deixa eu ver se é carne de galinha Não, não é carne de galinha, não, velho O maldito que é carne de lobo mesmo Pra fazer um antídoto Vou te contar, rapaz O cara já tá ferrado já Tem um tempo Essa infecção Fica pra sempre Então, tá pra sempre, né Mas eu não tô morrendo Assim, desesperadamente, saca Mas eu acho que atrapalha No meu Me estamina Essas coisas, saca Fica zoado Ah lá o tráfilo Você conseguiu quantos vermezinhos? Eu tenho dois Uma Nossa Ainda faltam três ainda Tá Aí a gente tem que correr pra casa Por conta do frio Bom, agora é pegar o... Fazer um antídoto, né Pela os vermes E aí é bom que a gente já pegou Bastante coisa Depois a gente Começa a craftar as coisas pra base Pra caçar esses lobos e tal A gente tem que... Vamos tentar, cara Fazer as armadilhas que a gente fazia Pra ver se alguma tá funcionando Pra bugar o lobo Bugar o urso e tal Eu acho que não, tá Eu acho que o cara arrumou isso daí De tanto que a gente bugou Né É Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Bom, galera Mas é isso Se você gostou do vídeo E achar que vale a pena Deixa aquele like maroto E se quiser ver mais vídeo de subsistência aqui no canal Coop aqui com o Bitwin Deixa aquele comentário Aquele like, beleza? Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus Espero que... Sem... Sem estar infectado, né, mano? Um... Tchau Tchau